Todos buscam a felicidade. Se a vida busca harmonia, e a harmonia acontece entre os contrários, o ser humano, para vivenciar bem esta harmonia, busca incansavelmente a felicidade. Para alguns filósofos, só é possível ser feliz mediante a prática da justiça, valores e sabedoria. Embora o filósofo Immanuel Kant diz que devemos viver em busca do dever humano e não da felicidade. Para muitos, o destino já traçou a felicidade. Se você é um ser em evolução, então é você que determina o que quer ser. Mas se você ficar esperando a mágica acontecer, a sociedade determina, de fato, quem você vai ser. Para você ser realizado, precisa conhecer o que vai ser. Santo Agostinho disse que ninguém ama o que não conhece. Por isso, o conhecimento é muito importante a caminho da felicidade. É preciso amar o que é, o que faz, o que busca. É na constatação que se produz a transformação. Para você produzir frutos do mundo, depende das suas crenças, formas mentais e verdadeiras motivações. A partir daí, você começa a respeitar os valores, deveres e vivenciar a justa medida ou a justiça. Podemos chamar esse resultado de sabedoria. Eu particularmente acredito que a felicidade é um estado humano e divino. Por isso, não acredito que a tenhamos completa nesta terra. A felicidade tem um que de eternidade também. Se felicidade é um bem-estar em 100%, atingiremos 50% ainda aqui na terra. E o restante, experimentamos um pouco daquilo que Jesus disse. Para que a vossa alegria seja plena. João 15, 11. Jesus disse que quando a felicidade dele estiver em nós, nossa felicidade será completa. Ou seja, a felicidade humana somada com a felicidade divina, isso é felicidade plena. Acredito que, querendo ou não, todos vivem em busca de saciar essa sede de felicidade. Por isso, muitas vezes acabamos bebendo tudo o que encontramos na esperança de encontrar essa tal felicidade. Reflita melhor para encontrar a água da fonte que sacia a sede de felicidade. E também a sede de amor e de Deus. E também a sede de amor, em paz e de Deus.